Eu já vesti aquela farda. O policial militar é herói, irmão. O policial militar, ele doa diariamente sua vida por pessoas que sequer conhecem. E muitas vezes é injustiçado fazendo o certo. Então, o policial militar trata com todo carinho, todo respeito. Até me menciona, ao me lembrar do Dacruz, que se suicidou. Meu irmão, eu salvei a vida dele. Lá no Complexo da Penha, quando ele foi baleado, tomou dois tiros na perna. O cumprimento do dever. Colocaram o Dacruz, a guarnição dele, para subir o Buda. O Buda é uma região ali bem perigosa da parte da fé, do Complexo da Penha. Ele, como um pato, tirou o pato. Foi alvejado em uma região que não tinha proteção para ele. Uma região que não tinha banheiro, não tinha alimentação, não tinha nada. Mandava o cara ficar lá por ficar. Dane-se. Mas um baleado aí, ele conseguiu fazer com que ele descesse do morro, perdendo sangue. Na hora que eu estava trocando, tirou com os marginais que atiraram nele. E o fuzil, o parafalha, que a gente fala na polícia, falhou. Como é que essa questão é tratada dentro da polícia, Gabriel? Você acha que tem o atendimento correto a essa questão de... Não, eu vou ter que fazer um plano que faça diferença para os nossos amigos da Polícia Militar. Eu não sou perfeito, mas eu tenho que ajudar meus irmãos. Entendeu? Porque já em São Paulo, o São Vigano morre mais policial de suicídio do que de decorrência de vagabundos atirando os policiais. É uma profissão absurdamente estressante. Sim, muito estressante. Muito estressante. Eu me lembro quando eu saí do Cefato, que é a escola da Polícia Militar, quando eu estava numa situação... Existem muitos distúrbios que a gente lida. Mas quando eu tinha uma ação que a população ficava muito em cima de mim e ficava tentando soltar... Não a população, mas aquelas pessoas que se associam aos vagabundos. Tentando tirar os vagabundos da nossa prisão, tentando definir o vagabundo. E jogava as coisas na gente, na UPP, quando a gente prende alguns vagabundos. Existem alguns que se associam a esses canalhas. Quando eu chegava em casa, no outro dia, serviço de umas quatro horas, muitas vezes, quando eu ia dormir, eu ficava tremendo. Meus primeiros anos da polícia ficavam tremendo quando eu tinha uma situação de muito conflito. E isso me gerou um estresse que até hoje desencadeou vários problemas em mim. Agora imagina um cara que está há 20 anos na guerra. Imagina um cara que está há 25 anos. Tem 28 anos. Tem sub que trabalha comigo que tem 40 anos de polícia, irmão. 35 anos de polícia. Se aposentou tem pouco tempo. Os caras... Tem um sub que está aqui, o sub Fernando, e estão com o tiro na cabeça. Não morreu porque Deus não quis. Apenas Deus. Agora imagina quantos traumas. Quantas experiências. Quantas experiências ruins. Injustiças. Imagina que de um assalto uma pessoa já fica traumatizada. Imagina, então, presenciado. Apenas dois anos, o Fernando, acho que tem 30 anos de polícia, com um tiro na cabeça, ganhando um salário de aposentadoria totalmente injusto. Então, o policial militar é herói. Ele é herói. Você citou que desenvolveu alguns problemas. Você chegou a procurar tratamento a respeito disso? Sinceramente? Não. Eu tenho anos que não vejo isso. Não vou mentir para você. Entendeu? Eu... Falta de coragem. Chega a te prejudicar no dia a dia, é isso? Você acha que... É aqui que fala que alguns problemas que desencadearam na minha saúde, isso afeta. É algo que eu nunca falei em uma entrevista, né? Não é para sensibilizar ninguém, não. Também não estou mentindo. Ah, estou em tratamento, não. Nunca fiz nenhum tratamento. Falta até a coragem para eu ir e me abrir. Verdadeiramente, né? Para um profissional de saúde. Acho que eu devo fazer isso, mas hoje falta um pouco de coragem. Eu sou muito... Minha vida privada, meu íntimo, eu sou bem travado.